Música Galpão Nativo, TVE, hoje num programa muito especial. Vocês estão habituados a um formato, dois convidados, um faz dois blocos, depois a gente encerra com outro artista. Hoje nós vamos mostrar uma coletânea de músicas que gravamos com cada artista que passa por aqui. A gente sempre pede ao convidado, grave uma especial para um programa onde mostraremos quase todos os convidados do ano. Então, hoje vocês vão ver quanto artista maravilhoso, quanto amigo passou por aqui. O convidado que vai abrir esse bloco, Cid Biriva, lá de Horizontina, meu grande amigo, sobrinho do nosso saudoso Rui Biriva, Luciano Maia, um acordeonista fantástico. Convidei ele, inclusive, para gravar o último CD que eu produzi e ele esteve aqui conosco mostrando a sua musicalidade. E depois, Renato Fagundes, da família do Dorotel, aqui da volta, de Uaíba, Eldorado, mas a sua raiz familiar é lá do Uruguaiana. Esse é o bloco que vem agora com vocês aqui no Galpão Nativo. É num chame, amém, que alma gaúcha grita em nebocha para bailar. É num chame, amém, que a gaita velha se torce toda e não quer parar. É num chame, amém, que o vento norte me empurra forte ao rio Uruguai. Sem saber porquê, mesmo sem querer Minha garganta já se levanta num sapo cai Tem na fronteira, tem na capital Pode pegar, pode sapatear, porque não faz mal Vem na Argentina, nos olhos da China Que balança a grina na banda oriental Vem lá de longe, vem de Corrientes, vem do Raulito Eu também sigo e acho bonito Soltar um grito e bater o pé Quem como eu que já revirou um país inteiro Sabe que a gaita de um missioneiro Grita mais alto num chamamê Vá lá, amém, 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 rio Uruguai. Vem lá de longe, vem de Corrientes Vem do Raulito Eu também sigo e acho bonito Soltar um grito e bater o pé Quem como eu que já revirou um país inteiro Sabe que a gaita de um missioneiro Grita mais alto num tchamame É num tchamame Que a alma gaúcha grita e me puxa para bailar É num tchamame Que a gaita velha se torce toda e não quer parar É num tchamame Que o vento norte me empurra forte ao rio Uruguai Sem saber porquê, mesmo sem querer Minha garganta já se levanta no sapucar Tem na fronteira, tem na capital Pode pegar, pode sapatear, porque não faz mal Vem da Argentina, nos olhos da China Que balança a crina na banda oriental Vem lá de longe, vem de Corrientes, vem do Raulito Eu também sigo e acho bonito Soltar um grito e bater o pé Que como eu que já revirou o país inteiro Sabe que a gaita de um missioneiro Grita mais alto num tchamame Vem lá de longe, vem do Corrientes, vem do Raulito Eu também sigo e acho bonito Soltar um grito e bater o pé Quem como eu que já revirou o país inteiro Sabe que a gaita de um missioneiro Grita mais alto num tchamame Sabe que a gaita de um missioneiro Grita mais alto num tchamame 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 Tchau, tchau. 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 Junto comigo Ecoando esse canto No seu coração Liberdade Não se compra Não se explora Nem se negocia Liberdade Não se doa Não se implora Se conquista cada dia Se você ficar parado E esperando que aconteça Tenha já essa certeza Que nada virá A escolha de ser livre Requer luta e tenacidade É preciso força e garra Pra manter a liberdade Liberdade Não se compra Não se explora Nem se negocia Liberdade Não se doa Não se implora Se conquista cada dia Se você ficar parado Se você ficar parado E esperando que aconteça Tenha já essa certeza Tenha já essa certeza Que nada virá A escolha de ser livre Não se implora Não se implora Se conquista cada dia Liberdade Não se doa Não se implora Se conquista cada dia Disseram Disseram dois poetas Quanta coisa ela me disse Me dizendo Me dizendo quase nada Quanta coisa ela ouviu Da minha boca serrada Porteira do coração E eu E eu contra a pele macia Daquele corpo moreno Sentia o mundo pequeno Bombeando Cheio de enlevo Dois olhos Flores de trevo Com respingos De sereno Mariana Que saudade tua Mariana Que maré tão baixa Mar de pouco peixe Mariana Mariana Que saudade tua Mariana Que maré tão baixa Mar de pouco peixe Beste tão minguado Tarrafa espinhel Três malhos Minhas mãos em frangalhos Nove onde a Já vai chegar Desculpe o meu Azedume Quem ouviria Quem ouviria meus Queijumes O baita varal Tá por um fim Preciso manhã Preciso manhar um caro Mariana Tua ausência Mariana Mariana Que saudade tua Mariana Mariana Que maré tão baixa Mar de pouco peixe 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 tão minguado Águas Águas de minha vida Águas de meu navegar Águas que levam sonhos Pro alto mar Preciso estocar os peixe É preciso estocar os peixe A praia logo Vai encurtar Preciso Malhar um cardume Mariana A tua ausência Me deixou Esse vazio Mariana Que saudade tua Mariana Que maré tão baixa Mar de pouco peixe Mar de pouco peixe Peixe tão minguado Mariana Mariana Que saudade tua Mariana Que maré tão baixa Mar de pouco peixe Peixe tão linguar Mariana Que saudade tua Mariana Que imará tua caixa Mariana Outro que bate pata Sob os tambores da terra Quinto quem declara guerra O que chamamos presente É o que transforma em ausente O que nos parece eterno É o verão que vira inverno No fim do ciclo da gente É o verão que vira inverno No fim do ciclo da gente É tchacareira Que um canto O tempo canta pra nós Sempre na mesma batida Fazendo a vida mudar de voz Quem baila essa tchacareira Não pode frouxar o garrão Ai que firma um puteiro Batendo um legueiro no coração É o verão que vira no coração É o pranto que sai dos olhos, evapora e vira riso É a expressão de um sorriso se transformando em saudade Não existe identidade na dinâmica da vida Pois pode ser desmentida qualquer pretensa verdade Pois pode ser desmentida qualquer pretensa verdade É a chacarela truncada que o tempo canta pra nós Sempre na mesma batida fazendo a vida mudar de voz Quem baila essa chacarela não pode frouxar o garrão Ai que firma o puteiro, batendo legueiro no coração Quem vive vai rumo ao nada, mas pode passar por tudo Se sabe apenas que o mundo não tem começo nem fim A história também é assim, andando sempre pra frente E é só contar diferente pra que o não nos diga sim É só contar diferente pra que o não nos diga sim É a chacarela truncada que o tempo canta pra nós Sempre na mesma batida fazendo a vida mudar de voz Sempre na mesma batida fazendo a vida mudar de voz Ai que firma o puteiro, batendo legueiro no coração É a chacarela truncada que o tempo canta pra nós Sempre na mesma batida fazendo a vida mudar de voz Quem baila essa chacarela não pode frouxar o garrão Ai que firma o puteiro, batendo legueiro no coração Ai que firma o puteiro, batendo legueiro no coração Ou não nos diga sim Os homens de preto E o bicho coitado não pensa nem nada Só vai pela estrada direita charqueada Deus, 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 Deus você fez Boi, 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 boi Os homens de preto trazendo a boiada Vem vindo cantando, dando a gaiada Deus, 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 Deus você fez Os homens de preto Os homens de preto Os homens de preto trazendo a boiada Vem vindo cantando, dando a gaiada E o bicho coitado não pensa nem nada Só vai pela estrada Os homens de preto O gado coitado nasceu, foi marcado Caivai condenado na estrada Berrando a querícia, deixando E os homens malvados quebrando e gritando Os homens de preto trazendo a boiada Vem vindo cantando dando gagaiada Deus, 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 Deus você fez O gado coitado nasceu, foi marcado Aí vai condenado, direito a chacar Mas manda poeira pro rumo de Deus Berrando pra ele, dizendo pra Deus Deus, Deus, Deus você fez Boi, 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 boi Os homens de preto trazendo a boiada Vem vindo cantando dando gagaiada Deus, Deus você fez Esse programa tá muito especial Vocês viram aí, Daniel Torres Grupo Masbah Chão de Areia E agora Bruno Neier Aquele homem dos três chirus Com tudo funcionando Homem sem vergonha E esse bloco ainda tem Ariane Vink Adivina Júlia Reis Com seu violino e com sua voz Porque será E a primeira vez Eu estou junto, hein Quando eu tiver saúde E pernas para andar Vou cantar Vou cantar Vou sorrir Vou dançar E me divertir Vou cantar Vou cantar Vou sorrir Vou cantar E me divertir Quero viver Cada momento Curtir a vida Com intensidade Já que Deus Concedeu Me a glória De alcançar A terceira idade Vamos seguindo A jornada da vida E com orgulho Comemorando E no charme Da terceira idade Chegar com tudo Funcionando Enquanto eu tiver saúde E pernas para andar Enquanto eu tiver saúde E pernas para andar Vou cantar Vou sorrir Vou dançar E me divertir Vou cantar Vou cantar Vou sorrir Vou sorrir Vou dançar E me divertir Quero curtir Cada momento Viver a vida Com intensidade Já que Deus Concedeu Minha glória De alcançar A terceira idade Vamos seguindo A jornada da vida E bem felizes Comemorando E no charme Da terceira idade Chegar com tudo Funcionando E no charme Da terceira idade Chegar com tudo Funcionando Funcionando Enquanto eu tiver saúde E pernas para andar Enquanto eu tiver saúde E pernas para andar Vou dançar Vou sorrir Vou cantar E me divertir Vou cantar Vou sorrir Vou dançar E me divertir Quem faz um bom chucrute É a lemoa Quem faz a queiximia É a lemoa Quem cuida bem dos filhos É a lemoa Mas a casa bem limpinha É a lemoa É, pois é Fazendo só coisa boa Tem homem sem vergonha Que maltratas a lemoa É, pois é Fazendo só coisa boa Tem homem sem vergonha Que maltratas a lemoa Quem faz polenta boa É a italiana Quem vai rezar na missa É a italiana Quem faz economia É a italiana E quem faz um bom manjore É a italiana É, pois é Pois é Pois mesmo sendo bacana Tem homem sem vergonha Que maltratas a italiana É, pois é Pois mesmo sendo bacana Tem homem sem vergonha Que maltratas a italiana Mulher namoradeira Mulher namoradeira É mulher qualquer Não respeita nem o marido É mulher qualquer Só tá com o pé na rua É mulher qualquer Não cuida nem dos filhos É mulher qualquer É, pois é É, pois é Vejam só como é que é Tem homem sem vergonha Que adora essas mulher É, pois é Vejam só como é que é Tem homem sem vergonha Que adora essas mulher É, pois é Se tratando de mulher Existe gosto pra tudo Um não quer Mas o outro quer É, pois é Vejam só como é que é Sempre há um chinelo velho Que encaixa em qualquer pé É, pois é Vejam só como é que é Sempre há um chinelo velho Que encaixa em qualquer pé Me duele Me duele o coração Quando compreendo Me duele Saber que o que eu quero Tiene doido É, pois é E seu olho Em contra de mim próprio Sentimento Sei que me traiciona É uma razão Sei que sou culpable E não o quero Por que será Que me enamoro De que não há que enamorarse Por que será Que quando encontro Um grande amor É sempre parte Por que será Que quando amo Me equivoco De que vir Me dói Saber que apenas somos bons Amigos Me dói Por ter que repartir Tudo contigo E às vezes Às vezes Num simples olhar Te digo Tudo o que sente O coração Sei que o teu amor É meu castigo O que será Que me enamoro Se não devo Enamorar-te Por que será Que quando encontro Um grande amor É sempre tarde Por que será Que às vezes Sou assim cruel Com meu destino Por que será Que quando amo Eu me perco No caminho Que quando amo Eu me perco No caminho Que quando amo Eu me perco No caminho Eu me perco Eu me perco Eu me perco E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais A primeira vez que eu vi você Meu grande amor Não quis acreditar E mesmo assim aconteceu A primeira vez que eu vi você O vento pela rua Assobiava um chamame A primeira vez que eu vi você Senti no teu olhar a luz encarnecer Aprendi a sonhar antes de adormecer A vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez E o amor se fez Essas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nasci nos olhos em um suspiro O bem me quer se desfolhou Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora No caridade que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez A primeira vez que eu vi você Senti no teu olhar a luz encarnecer Aprendi a sonhar antes de adormecer A vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez E essas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais O amor se faz A gente não esquece mais Vem lá de livramento Vem daquela cantoria fascinante De chamamês, milongas Eu sou muito fã desse artista Ele chega no nosso programa Com a canção autoral Seu jeito de tocar gaita Leonel Gomes Com o final de seca É espelho arrabalheiro Mil graças por sua audiência E fique com o cancioneiro Dali da terra Das fronteiras Quase três partes Porque a Argentina está do lado Semana que vem estamos de novo Com vocês aqui no Galpão Nativo Leonel Gomes Encerra nosso programa Com a canção autoral Com a canção autoral Com a canção autoral Para as bandas do puente Ergueu-se uma barra Calou-se a cigarra Assim de repente E um som diferente Ponchou de guitarra E um som diferente Ponchou de guitarra Lá longe, bem longe Faísca e troveja Silêncios de igreja Com ecos de bronze Nas preces do monge No amém assim seja Nas preces do monge No amém assim seja Tropeando a lojura O tempo que berra Pareja mais serra Que vento procura E a chuva madura Tras cheiro de terra E a chuva madura Tras cheiro de terra O tempo desava O mundo se adoça Na água quem possa Mais mansa ou mais brava A seca se acaba E tudo remossa A seca se acaba E tudo remossa Nas almas sedentas Não é diferente As barras do puente E se erguem violentas Depois das tormentas Acalmam a gente Depois das tormentas Acalmam a gente Se as áforas perdidas Se as áforas perdidas Tivessem garganta Podiam ser santas Das sierras da vida São tão parecidas As almas e as plantas São tão parecidas As almas e as plantas Tropeando Ela jura O tempo que ferra Pareja mais serra Que o vento procura E a chuva madura Tras cheiro de terra E a chuva madura Tras cheiro de terra O tempo desava O mundo se adoça Na água quem possa Mais mansa ou mais brava A seca se acaba E tudo remossa 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 Aqui não é mais o campo Tampouco será cidade Aqui se levantam ranchos Na boca dos arrabaldes Nem o silêncio do campo Nem o estrondo da cidade Só gosto rasguido ao doble No rádio às duas da tarde Rancherinho de fim de mundo Tampouco é erguido Sobre valida E uma sorte que não funda Nem meu Deus adivinha Música Aqui um bolicho de tamo Assortido A canha e mais nada Abre quando o sol Estapa Que não serra Dei matada Há um gaitero paroquiano E faz da canha o sustento Borra chufas Coas iguanos Tormido sobre o instrumento E um relampiado Que grita Toque um tango a rabalero Que hable de amor E desdicha De traición E desespero De um relampiado Que grita Toque um tango a rabalero Que hable de amor E desdicha De traición E desespero Música O gaitero se incorpora Soltando a corda e poera E acalma o tremor dos dedos Com a cachaça brasileira E o sambaio ganhando as ruas Mormasso de tarde clara Peixinho infiltrando nos pátios Pelas cercas de taquara E nesses pelos se enxerga O povo dos arrapantes Quem deixou de ser do campo Pra nunca ser na cidade Música Aqui um boliche de tábua Sortido a canha e mais nada Abre quando o sol destapa E não serra bem madrugada Música Há um gaitero pro paroquiano Que faz da canha o susceto Borracho Páscoa de guano Dorme dos ovos pro vento E um relampiado Que grita Toque um tango a rabalero Que hable de amor E desdicha De traición E desespero E um galampiado Que grita Toque um tango a rabalero Que hable de amor E desdicha De traición E desespero Que hable de amor E desdicha De traición E desespero Que hable de amor E desdicha De traición E desespero E desespero E desespero